Música Em Brasília, as coordenadorias de câmaras especializadas discutiram os planos de ação, tomando todos os cuidados sanitários e definiram titulares e adjuntos que estarão à frente dos trabalhos. Confiram que os novos dirigentes da Coordenadoria Nacional de Comissões de Engenharia Civil trarão para 2021. Em primeiro lugar, a valorização profissional. Em segundo lugar, a fiscalização. Fiscalização é o que é necessário fazer. Precisamos fiscalizar e evitar que a sociedade fique desprotegida com a atuação de leigos dentro da nossa área profissional. E por último, o ensino. O ensino qualificando os profissionais. Precisamos ter engenheiros bem informados. Um dos nossos trabalhos é exatamente esse. Vê se a gente fortalece e divulga melhor a função do engenheiro na realização de obras, na execução de obras, projetos. Atento a isso, o presidente Joel partilhou dos temas discutidos nas reuniões. Na Câmara de Engenharia Civil, nós discutimos principalmente a resolução recente do Ministério da Economia, que trata da liberação de alvarás e de certificados de conclusão de obras, o licenciamento urbanístico das nossas cidades. É um tema importante que interessa a sociedade brasileira, que interessa o cidadão no dia a dia, mas também interessa o país, com interesses inclusive internacionais, da participação do Brasil na OCDE. Então é fundamental que a gente possa dar agilidade nesses processos de liberação de alvará, mas garantir sempre a participação efetiva do profissional habilitado da engenharia nestas liberações.